Sabia que o seu cérebro muda fisicamente conforme o uso? Isso mesmo, neurônios ou caminhos neurais que são ativados repetidamente ficam fisicamente maiores e mais fortes. Do mesmo modo, os que são usados pouco ficam menores e mais fracos, assim como os nossos músculos. Para aumentar o seu bíceps, não basta treinar um único dia, você precisa treiná-lo repetidamente. O mesmo acontece com o seu cérebro. Por exemplo, pensamentos repetidos de preocupação fortalecem caminhos neurais que farão com que seja mais fácil ter pensamentos de preocupação, por exemplo. Eu vou deixar ainda mais claro como a neuroplasticidade funciona. Para fins didáticos, imagine o seguinte. Todos nós temos uma parte do nosso cérebro que se acende sempre que temos um pensamento de preocupação. Geralmente, essa parte é pequena e fraca, mas algumas coisas que podem acontecer com qualquer um podem fortalecer essas áreas com a repetição. Perder o emprego, estar endividado ou ter alguém próximo doente, por exemplo, nos fazem ativar essa área do cérebro por repetidos dias, o que vai deixá-la maior e mais forte. Entretanto, agora que o neurônio da preocupação está mais forte, ele não só vai gerar mais e mais pensamentos de preocupação, como fará com que eles sejam mais fortes, bem mais intensos, inclusive desencadeando crises de ansiedade e de pânico. Você fortaleceu essas áreas e agora colhe o que ela faz estando mais forte. Entendeu como a neuroplasticidade funciona? E aí E aí E aí E aí E aí